Fala pessoal, ó, tô voltando pro acampamento, vou falar pra vocês de um assunto, você que tá começando a pescar traíra ou você que tem dificuldade em fisgar traíra, Felipe, eu devo deixar traíra levar a isca, Felipe, espero a rega dos 3 segundos o que que eu faço quando a traíra bate na isca? Esse vídeo é pra você, você vai entender como que funciona a pescaria traíra com frog ah, eu tô perdendo muito peixe, ó, fiz a pescaria com esse frog aqui, ó, um ratinho da matadeira, tá, e eu quero explicar pra vocês nesse vídeo o que que você tem que fazer quando a traíra bate, fisgo na hora, não fisgo, espero, rega dos 3 segundos, existe, não existe nesse vídeo você vai ver, tá, então acompanha aí, dá uma curtida nesse vídeo, que ficou bem bacana, bem explicativo sobre essa dúvida da galera, tá bom? principalmente quem tá começando aí, sofre muito com isso, beleza? Valeu! Olha lá, e é boa, ai caramba, soltou tá na boca, ó, tá na boca, pegou de novo, ó, tá na boca, ó aí, ó galera, a pescaria no frog você pode ter tranquilidade, que se ela botar na boca você fica sentindo ela pra fisgar, entendeu? pra não gastar a fisgada não é a mesma a que bateu não é essa aqui era a maior aí você viu, o frog afundou, a outra chegou e e deu a primeira afundou o frog e a segunda bateu vocês não precisam fisgar na hora, galera pode ter paciência, aguardar que ela vai vibrar você vai sentir que ela tá na isca solte, solte, solte você vai sentir que ela tá na isca, galera e aí você pode fisgar, tá? não precisa esperar tem a regra dos 3 segundos, não é isso você vai sentir na vibração você vai sentir na linha que a traíra tá ali aí, ajeitou o frog vai embora você vai sentir que a traíra tá ali aí é só fisgar fisgue com gosto, galera que principalmente longe assim, ó se não fisgar, não fica tá na boca, ó tá na boca, ó ó, ó, ó vou segurar, ó tá na boca ainda, tá na boca ainda só pra vocês verem, ó tá na boca ainda, tá na boca ainda ó, viu? viram quantos segundos eu mantive ela cara, isso é muito importante pra quem tá pescando traíra você não precisa se apavorar às vezes você fisga a traíra dá o bote você tira a isca galera, complementando acabou a bateria no meio da filmagem, ó tá aí a traíra, ó às vezes você acaba fisgando a traíra antes dela pôr na boca ou dela ter errado e aí você dá aquela fisgada tira o frog do lugar tira a isca do lugar e acaba perdendo o ponto então é o seguinte quando você a traíra bateu vem daqui a traíra bateu, pessoal dá uma sentida espera um pouquinho sentiu que tá ali fisga com gosto porque se você ficar fisgando necessariamente você vai perder o ponto e vai perder o peixe tá bom? então é isso essa dica que eu dou não é 3 segundos não é 1 segundo não é 2 segundos é o tempo necessário que você sentir eu segurei essa traíra aí 4, 5, 6 segundos pra fisgar ela você vai sentir ela vai ficar com a isca na boca é difícil a traíra soltar ela não tende a soltar tá? então segura ali que ela vai bater vai firmar vai vibrar e você vai sentir que ela tá ali fechou? fica a dica aí valeu tá na boca ó tá na boca não vou fisgar tá na boca dela tô sentindo que ela tá correndo pra esquerda tá vibrando ó a ponta da minha vara ó a ponta da minha vara ó tá na boca dela é um frog ó galera agora eu vou fisgar agora eu vou fisgar eu vou fisgar porque ela tá indo pra seca ó aí ó viu? todo esse tempo ela tava com a isca na boca não tem que ter pressa pra fisgar pessoal tem que sentir quando a traíra tá com a isca na boca viram só como é que é? como é que funciona? ó aí ó soltou agora muita calma nessa hora e muitas vezes pessoal a traíra vai tá com a isca assim ó ela vai tá com os dentes na isca você vai tá trabalhando ela achando que ela tá fisgada quando ela abrir a boca pra pular ela vai se soltar você fala ah perdi a traíra não na verdade é ela que tava segurando o frog às vezes tá assim ó no dente e você acha que tá com ela fisgada então é bem comum isso acontecer também nem sempre ela vai bater aqui que vai disparar o anzol tá bom? isso acontece muito também se ah perdi e não fisgou é realmente ela tava só segurando a isca pra você tá na boca ó ó ó ó ó tá na boca ó ó mais uma pra vocês verem ó o tempo que eu levei pra fisgar esse peixe no frog galera não é na soft não no frog soltou tô cansado já tanta traíra vocês sacaram a ideia? entenderam como é que funciona? fica a dica aí pra galera que tá começando que tem dificuldade pode ficar tranquilo pode ficar tranquilo que ela não vai soltar o frog começando mais um soft fish em Brasil você que acha que pescaria é só flores vamos aqui carregar a nossa aguinha do dia a dia pro chuveiro e pra comida tô acampando com dois pro outro dois camelo vamos fazer a sua tarefa árdua do dia valeu pessoal cara foi uma das melhores introduções dos últimos cinco anos desse canal esse cavalo a missão dele aqui no campamento cada um tem uma missão a dele é buscar água todo dia mais coisas mais coisas mais coisas e tem coisa que a gente não pode falar que ele tem que fazer também ele fica meio tímido nessas horas mas eu vou dar uma ajuda pra ele porque ele é um cara sentimental podia ter tirado a água só ter trazido a água que tem dentro não sei eu nunca enchi isso aqui também vamos ver é eu tentei ele tudo pra fazer isso eu não vi aqui é uma merda eu acho que o rapaz é meio perdido não é ruim tô te falando é Interessante É Pera aí Deixa eu só fechar aqui Isso Vai, vai, firma o golpe Deixa eu pegar direito só Não tem nada não, água tem bastante Vou encher o quanto dá Um litro de água lá no banho faz diferença Aí moçada Esse chuveirinho aqui é bom demais Ontem a gente tomou banho com ele Esquenta a água deixando o sol Fica quentinho Agora pra encher realmente é bronca Não é tão fácil Mas Tudo dá seu jeito E vale a pena Porque banhozinho quente meus amigos É bom demais Agora vai encher mais do que tu conseguiu encher ontem É que eu tava sozinho fazendo isso aqui ontem Sim, claro, sem dúvida Cara, cabe mais um pouco ainda Olha por Tem Que aqui não tem mais Tem O cu do gato Vamos caprichar que dá pra tomar dois Aí o seguinte, Rafa Essa garrafa de cinco litros aqui Tô deixando o sol ela hoje Que aí vai te servir de chover Pode meter Ah, até esse aqui dá pra deixar no sol, né? Dá, dá, dá pra usar os dois Porque a gente não... Não, e daí repõe Aí, pera aí Agora que tá o segredo aqui Aí, ó, cara Agora ficou Vinte litros de verdade agora Olha aí, galera Cara, funciona A água fica quente mesmo Deixa assim no sol Tá aprovado É bom de tomar banho Resolve o problema Mas se não tiver sol também Sei lá Ei, enche até a boca Não dá mais Não, não, não Enche até a boca Não, dá aqui então Não, serviço pela metade Olha, eu vou te falar, viu? Não, não, não Olha, eu não acredito Que eu vou ter que ouvir isso Lá na hora de lavar Ele gosta Hum Aí, ó Cadê a tampa? Tá bom Você pegou o chueiro, né? E esse aqui, moçada Isso aqui virou o nosso Nosso banho E pia E funcionou, hein? Ficou bom isso aí Eu vou fazer um com um tanque Daquele de quarenta litros Pra tomar banho Pintar ele Pegar um azul Que daí já Ou tem preto também Pô, daí imagina Deixa o dia inteiro no sol Cara, são cinquenta litros de água Dá pra tomar três banhos Deixa eu botar ali Aí Aí tá fisgada Rapaz Me deu canseira Essa traíra Tu é doido Lá longe Uma fisgada dessa Numa trairinhazinha De Trinta e cinco centímetros Eu achei que tu era a outra Que tinha batido Minha filha Nossa senhora Ria também Deu até dó agora Da fisgada que eu dei nela Chegou a atravessar É que eu achei que tu era a grande Que eu tinha perdido Desculpe Venha, venha Me ajude Eu te ajude Me ajude A te ajudar Aí, ó Vai sair já Aí Oxi Rapaz Bateu uma lá no meio Eu mandei lá Achei que era ela Deu uma fisgada aqui De entortar o anzol Mas não era ela Coitadinho Eita Ah, tá na boca Aí, ó Tá na boca dela Tá na boca E tá chasqueada Opa Traíra bonita, hein Traíra bonita já, hein Tem esses quarenta e cinco Também, hein É É Olha o froga Onde é que tá Carma, filha Oxi Você foi insistente, hein Oxi Dá-se aos quarenta e cinco Olha a marca dela Aqui, ó Pessoal, ó Isso aqui, meu filho É porque elas estão brigando Elas estão de choco, ó Tá vendo? Olha Onde é que fiz? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo aqui, ó Isso aqui é marca de dente, ó De outra traíra Elas estão chocando Nós estamos em novembro Uma época de choco A traíra tende a chocar De final de outubro Até final de fevereiro Às vezes ela fica mais na beirada Normalmente até na beirada Às vezes ela fica mais pro meio Normalmente quando ela tá de choco Galera As grandes Não saem Só sai as mininota Que Não fazem choco Eita, calma, cara Só vai se machucar Nossa, charutou essa aqui Aí, ó Aí, ó Toda lenhada, ó Vai Isso aí provavelmente foi Passou no ninho De uma que tá chocando E tomou-lhe uma dentada Olha o frogzinho, ó E elas tão batendo muito no frog Já pesquei de plug Mas pega mais no frog Vamos lá? Fala, pessoal Boa tarde Olha, eu nem sei Em que vídeo vai sair Essa parte pra vocês Com certeza num final Dessa pescaria toda aqui Mas eu não sei Quantos vídeos vão ser De tanto material De tanta traíra Que a gente pegou Então aí, ó Com o acampamento ao fundo E aqui, ó Ao fundo também a represa Eu vou finalizando Esse vídeo com vocês É... Eu, assim Falar em número Eu posso acabar mentindo Falando errado pra vocês Mas assim, ó Sem sombra de dúvida Eu peguei mais de 40 traíras Por dia E não, assim Isso daria 80 traíras Em dois dias Mas não seria exagero Que não foi contado Eu não tenho ideia Mas não seria exagero De eu falar Que eu peguei Mais de 100 traíras Em dois dias É... Não seria um exagero E pode ser que tenha Passado esse número Foi muito Mas muito Mas muito peixe Muitos peixes Que eu nem registrei Muitos peixes Que eu nem tirei foto Assim, que eu não tirei foto Eu perdi a conta Mas muitos nem foram pegos Pela câmera Eu fiquei um tempo sem câmera Fiquei um tempo sem bateria Fiquei um tempo Com problema no cartão de memória Então teve muito Mas muito Mas muito peixe Que nem foi registrado Então Eu não tenho nem ideia De quantos peixes a gente pegou Eu chuto Que pode ter sido mais de 100 Tá? Os meninos também devem ter pego Isso aí Cada um Então Eu nunca vi Eu nunca vi Tanto peixe Assim Eu já pesquei em lugares Muito bons Mas eu não sei Eu nunca vi um lugar Com tanta traíra Mas tanta Tanta traíra Isso obviamente Pela preservação Né? Isso aqui é um local fechado E isso demonstra Que onde tem preservação Tem peixe E eu já fui em lugares Muito bons Né? De pegar traíras grandes Aqui não saiu nenhuma grande Mas eu te falo Que não é porque não tem Eu acho que a traíra Tá no choco Já aqui E isso dificulta muito A pescaria de traíra grande Né? A gente viu muita traíra Com mordida Então Isso é um sinal De que elas estão chocando Mas enfim Foi muito peixe E eu não sou um cara Muito ligado a tamanho Pra mim tamanho Não importa muito O que vale É pegar peixe Então é isso aí Finalizo esse vídeo Pra vocês Pra você que gosta De pescaria de traíra Eu tenho feito aí Um material grande De traíra Já postei alguns vídeos Pra vocês E agora tá vindo Toda essa renca De vídeos daqui Eu não sei se esse vídeo Vai ser o último Provavelmente sim De uma série de vídeos Então se você gosta De traíra Sabe que eu Comecei com a traíra Eu sei que muitos aí Ficam cismados Brigam comigo Pelo fato de eu pescar Pouca traíra hoje em dia Mas é que Tem muita coisa pra fazer Muito material Muitos lugares bons Pra pescar De outros peixes também Então eu não consigo Ficar mais concentrado Só na traíra Mas eu sei que vocês Me entendem também Então Por favor Deixe seu like Deixe seu comentário Deixe seu abraço aí Que eu leio todos os comentários Respondo quase todos O que eu consigo Então fica meu agradecimento A todos vocês Que me acompanham Há mais de seis anos E continuam confiando No meu trabalho Tá bom? Valeu Fiquem com Deus Até mais E até a próxima Pescaria de traíra Ou de outro peixe qualquer Valeu